Amigo, ainda existe solução Jesus Cristo te criou Não foi pra te ver sofrer No tanto é assim Escute, sabe Isso é fácil, vai passar O vento sobra do seu lado Mas no barco Jesus com você está Essa princesa quer tirar tua alegria Jesus teu salvador, ele te guia Não tem problema, quem tem solução Jesus te fez amigo pra ser campeão Tu és filho de Deus, ninguém vai te deter Deus inimigo pode até te ver no chão Deus te levanta com o poder Convidando o Senhor, o mal tem que sair E quando Deus levanta Não há quem possa impedir Todo inimigo pensa que te derrubou Mas sua força parece que está no fim Parece que o inferno já se levantou Tu pensa que o Senhor já esqueceu o destino É nessa hora que o socorro perto está E no silêncio Deus começa a trabalhar Toda barreira Deus faz pro terra cair Uma chama e sopra você seguir Samba e rosa Mas isso é fácil, vai passar O vento sopra no teu lado Mas no barco Jesus com você está Essa princesa quer tirar tua alegria Jesus teu salvador, ele te guia Não tem problema, quem tem solução Jesus te fez amigo pra ser campeão Tu és filho de Deus, ninguém vai te deter Deus inimigo pode até te ver no chão Deus te levanta com o poder Convidando o Senhor, o mal tem que sair E quando Deus levanta Não há quem possa impedir Quando inimigo pensa que te derrubou A tua força parece que está no fim Que o inferno já se levantou Tu pensas que o Senhor esqueceu de ti É nessa hora que o socorro perto está E no silêncio Deus começa a trabalhar Toda barreira Deus faz pro terra cair O mar se abre só pra você seguir Só pra você seguir Só pra você seguir